Oi pessoal, já cheguei aqui em casa. Eu tentei gravar o máximo possível pra vocês, só que como, sei lá, meu pai não tem paciência, tem pressa, então eu não consegui gravar tanta coisa, tá bom? E foi isso, eu vou deixar alguns vídeos, algumas fotos aqui, tá bom? Então se vocês gostaram desse vídeo e se eu gostei, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? E compartilhar com seus amigos pra fazer parte dessa família, tá bom? E... beijo! Uau! Eu não gosto de entrar também. É, a gente vai andar aqui no meio do shopping. Gente, eu vou tentar gravar o máximo possível pra vocês, tá? Eu prometi que eu ia fazer, então. E talvez eu quero dar lá no... Ah, eu esqueci o nome do negócio. E aí Tchau 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 Tchau